A vida inteira Claro José de Camargo Olha os brutos olhos E o sol te chora Não é mentira Mas me se vim Essa barra que eu vou te falar É uma barra Bem na verdade É Perfeito É É É É assim Porque você me fala Estou acreditando Bem Descobrei Até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Em ser bem Descobrei